Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como aplicar uma técnica chamada filtro de Sobel E eu vou utilizar Python pra isso E eu vou mostrar como aplicar esse processo do zero Existem funções que já fazem isso, então na prática mesmo você não precisaria Mas eu acho a técnica interessante, eu acho que vale a pena aprender Só pra ter uma noção do que está acontecendo nos bastidores desses módulos Todo esse material vai estar na minha página no Github Tá na descrição, é só pegar o link lá, vocês vão conseguir pegar esse código, rodar tudo Então vamos lá Bom, esse primeiro script aqui é simplesmente pra mostrar o que a gente está tentando fazer Então eu vou simplesmente rodar O que acontece Nos é dado uma imagem inicial E a ideia é obter Localizar as arestas dela Então essa parte aqui por exemplo Acaba virando essa região aqui E assim por diante E é isso que eu vou mostrar pra vocês como fazer Então eu não vou entrar muito nos detalhes aqui Porque quando a gente for mexer com o código Quando a gente começar a mexer com essa parte do código aqui Eu vou explicar em mais detalhes Uma coisa A principal Agora o que eu vou mostrar aqui nesse script É a principal O cálculo que vai ser utilizado pra isso Então eu vou entrar em detalhes no que está acontecendo aqui E aí quando a gente for fazer o último programa Vocês vão entender a motivação Por que eu fiz esse trabalho aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos primeiro importar esses dois módulos E aí eu vou dar um exemplo do que está acontecendo Essa aqui é a nossa imagem original O primeiro passo que a gente vai fazer É pegar essa imagem e transformar ela em grayscale Que é basicamente imagem cinza Que os pixels vão de 0 a 255 0 sendo a cor preta E 255 sendo a cor branca E é a cinza no meio do caminho Então o que acontece? Nós vamos pegar A gente vai pegar janelas De 3 por 3 pixels E a gente vai fazer um cálculo Esse vai ser um input do método A gente vai pegar um pedacinho de imagem Vai fazer um cálculo com ele E vai cuspir um valor de pixel E aí a gente vai pegar essa janela Vai andar um pouquinho pra direita Vai andar um pixel pra direita Fazer a mesma conta E assim por diante Varrendo toda a imagem na horizontal E aí quando terminamos a horizontal Nós descemos um pixel E começamos com a mesma janela E fazemos E vamos varrendo a imagem Quando você pega essa imagem E transforma ela pra cinza Você... Vamos supor Uma das janelas vai parecer algo assim Vai parecer variações de preto e branco E cada um desses valores É um número entre 0 e 255 Na verdade pode ser entre 0 e 1 Dependendo se você fizer a normalização É... E a gente vai usar os dois na verdade Então pra essa primeira discussão Eu vou dizer só 0 a 255 Então por exemplo Essa imagem aqui Está associada Com essa matriz aqui Então dá uma olhada Como que parece Bom, vocês podem ver Aqui ó Esse quadrado aqui Está associado com 119 Esse mais branco aqui 212 O 25 Que é próximo de 0 Uma cor mais escura Praticamente preto E as outras variações Tá? O filtro de Sobel Ele é determinado por duas matrizes Tem duas matrizes Dois operadores Que nós vamos utilizar E aqui Eles são chamados de GX e GY Tá? Então vamos Vamos pegar o GX Vamos pegar o GY E vou botar aqui o A de novo E o que está acontecendo É o seguinte Quando a gente aplicar Essa matriz aqui Esse GX Num pedaço de imagem O que a gente vai estar fazendo A gente vai estar pegando esse 1 Multiplicando por 119 Nós vamos somar 0 vezes 80 Menos 1 Vezes 122 Mais 2 Vezes 117 Assim por diante Até menos 1 Vezes 152 Quando nós fazemos Essa multiplicação E soma esses valores Nós obtemos um valor Para isso Tá? E a mesma coisa Quando a gente quiser Aplicar o GY Em cima do A Então essa linha aqui Faz exatamente isso Dá uma olhada Com carinho aqui E vê se vocês Estão entendendo exatamente O que está acontecendo aqui Nessa primeira Multiplicação interna Tudo que eu estou fazendo É uma multiplicação Que eles chamam Pointwise Que é Não é uma multiplicação Matricial É uma multiplicação Assim Que nem eu descrevi aqui A gente pega os pontos E multiplica Então por exemplo Se nós rodarmos Esse pedaço de código aqui É exatamente o GX1 Vezes 119 2 vezes 177 Dá para ver Que é essa multiplicação Aqui por essa E aí nessa parte aqui O que eu estou fazendo É simplesmente somando Todos esses valores Fazendo o papel de somar Então vamos ver Quanto que deu o GXA Quando aplicado E a mesma coisa Para o GYA Encontramos esses dois valores O último passo É tirar a raiz quadrada Da soma desses números Aqui ao quadrado O que que significa A gente vai pegar o Menos 136 Elevar ao quadrado E somar O 110 Ao quadrado E pegar tudo isso E elevar A metade Tirar a raiz quadrada Opa 0.5 O que que eu estou fazendo E nós obtemos 179.91 Que é o Esse valor aqui Que Esse output Velho aqui Que eu estou botando Tá E esse número Esse número Vai ser o valor Do pixel da imagem No final do cálculo Tá É isso A aplicação do Filtro de Sobel É isso O coração da aplicação É isso Agora o que a gente Tem que O que temos que construir É Essa varredura da imagem Então É o que eu vou fazer Aqui agora Vamos Vou reiniciar aqui Esse console E eu vou Importar esse módulo Aqui O primeiro passo Aqui Só dando O endereço Da imagem Estamos lendo Essa imagem De forma Em array Em forma matricial Tá Então isso aqui Vai ser Uma imagem É Dá uma olhada Nisso aqui também Ó Quer ver Ó Essa imagem Ela é 480 Por 640 E aqueles Três componentes Aqui Estão associados Com as cores É Vermelho Azul E verde Ou RGB RGB São Cada um deles Dá A composição Da imagem Em cada uma Dessas cores Tá Então Esse primeiro passo Aqui É Aqui nós Pegamos esses tamanhos E eu estou Passando elas Para as variáveis NX Tá Nada mais que isso Agora Esse pedaço De código Aqui Esse primeiro pedaço Eu estou Simplesmente pegando Cada Cada parte Da imagem Então Esse primeiro pedaço Aqui É o vermelho O Verde E o azul Tá E aqui Nesse último pedaço Eu estava Eu poderia ter usado Outras funções Para transformar A imagem original Em Branco e preto Mas É Eu queria mostrar É Eu achei interessante E eu quis deixar aqui Então estou fazendo Esse cálculo aqui Tudo que isso aqui está fazendo Ele está pegando Umas constantes Que já Que são dadas Multiplica Pelos componentes Vermelhas Verde E azul Respectivamente E Cada um desses termos É elevado A esse parâmetro Esse parâmetro Gama Aqui Tá Então aqui Nós fazemos esse cálculo E obtemos A versão Preto e branco Da imagem Então aqui Eu vou simplesmente Mostrar para vocês Como que parece Quando eu uso Esse parâmetro 1.4 Nós Vocês podem ver O resultado Que Acontece aqui Vocês variam Esse 1.4 Variando isso aqui Da Graus Diferente De como Essa imagem Preta e branca Vai ficar Deixa eu mostrar Que é mais fácil Quando botamos 0.4 Vocês podem observar Que a imagem É bem mais clara Se botamos Um valor mais alto A mesma coisa Vamos para outra direção Temos uma imagem Mais escura Isso vai afetar O resultado final Das arestas Tenham só em mente Isso Acho que vale a pena Brincar com esse parâmetro Ele ver o que acontece E eu vou deixar Isso para vocês Então vamos Simplesmente Usar Essa imagem Aqui como Nossa Imagem preta e branca E é essa imagem Que nós vamos fazer O processo De aquela varredura Que eu expliquei Vai ser em cima Dessa imagem Aqui Tá bom Aqui eu vou Redefinir Aqui tudo Que eu vou estar Fazendo é Redefinir As matrizes Associadas Com o filtro De Sobel As matrizes GX e GY E nessa linha Aqui eu estou Deixando Criando A imagem Por enquanto Está tudo zero Mas ela é do mesmo Tamanho Da imagem Preto e branco E é essa imagem Aqui que nós vamos Varrer Nós vamos Varrer A imagem original A imagem Preto e branco Nós vamos Varrer ela E nós vamos Fazer um update Dos valores Dessa matriz Aqui Que é a nossa Imagem de output Então Esse pedaço De código Aqui Essas Seis linhas Cinco linhas De programação É o que está Fazendo essa varredura Em cada Redaço dela Nós estamos fazendo O que Fizemos Nessa explicação Aqui Nada mais Do que isso Eu estou Começando A minha imagem Final Ela vai ter Uma Ela vai ser Menor do que A original E eu fiz isso De propósito Eu quis Ficar com Uma imagem Menor O que eu estou Fazendo é que Eu estou Começando a varredura Junto com a imagem Eu estou Alinhando a parte Esquerda Desse meu Filtro E eu estou Varrendo a imagem Então tipo assim Quando fizemos o cálculo Quando a gente fizer o cálculo Da primeira iteração O valor de output Da imagem Vai ser esse aqui Esse aqui vai ser o canto Da imagem De output Esse é o primeiro valor Então é por isso Que esse Menos 2 Aqui está acontecendo E esse menos 2 também É Só fazendo essa defasagem Na imagem Então aqui Varremos As colunas As colunas E as linhas E fazemos Essa multiplicação Aqui E a soma Dos valores Bom É isso Agora nós temos A imagem final E podemos ver Como ela aparece Depois que aplicada Então isso aqui É uma comparação Do que foi feito Primeiro a gente Não estou mostrando A parte preta e branca Eu já mostrei Mas a gente tem Essa imagem preta e branca No meio do caminho E dessa imagem Preta e branca Nós obtemos As arestas Da imagem original É Eu deixei algumas linhas Aqui Caso Caso Você queira salvar A imagem em algum lugar Você pode usar isso É Minha sugestão é Isso é Eu quis explicar isso Mais pra De novo Pra vocês Saberem Como funciona Mas Na prática Pode simplesmente Usar esses módulos Eles já vêm Pré-instalados Com 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 Esses filtros E eles Já são Já estão muito bons E Bem mais rápido Sabe A não ser que você queira Fazer o seu próprio Acha mais interessante Ter o seu próprio Também vale a pena Espero que vocês Tenham gostado Tchau 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 Tchau